Pela C4 TV Web, nós estamos hoje mostrando, gente, todo, todo, tirando as mulheres do anonimato e trazendo para as nossas cozinhas brasileiras. Então, a C4 TV Web, junto hoje, faremos esse trabalho mostrando-nos alguns, todas algumas mulheres, pessoas que saíram do anonimato. Hoje, mais um programa. Bem-vindo ao programa Juobai e Seus Jaxés. Com a C4 TV Web. Boa tarde a todos os nossos internautas. Quero agradecer também a todos os nossos internautas durante a semana que me enviaram fotos, me enviaram perguntas. Para mim, algumas eu pude responder, talquei. E já enviei para todo mundo, sabe, o meu nick também, para onde as pessoas podem também entrar em contato, lá pelo meu Facebook, ok? E pelo meu WhatsApp também, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham a todos uma boa tarde. Que Olorum traga prosperidade, caminhos abertos para todos nós hoje, domingo, gente. Tá. Vamos lá. Qual o nosso primeiro propósito de hoje? O nosso primeiro propósito de hoje é trazer da cozinha, da nossa cozinha do Calomblé, e trazer para, tirar do anonimato e trazer essas mulheres para fora. E eu consegui isso, gente. Eu consegui, não. A pessoa conseguiu, né? Que não foi o que eu consegui. A gente só detectou a pessoa. Há um tempo já estou querendo fazer isso, mas o tempo não dava que a gente consiga fazer tudo de uma vez, não é verdade? Então, nós conseguimos fazer isso, ok? Então, hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial para mim. Quando eu digo especial, gente, é especial. Porque não basta só ser mulher. Tem que ser mulher, dona de casa, mãe, mãe de empresário, né? E também, cozinheira. Então, qual a cozinheira que a nossa matriz africana trouxe, que nós aprendemos com nossos avós? A feijoada, né? E essa pessoa aperfeiçoou a feijoada, né? Botou o to dela, e hoje, e hoje. Uma das melhores feijoadas do sábado em Nova Iguaçu é a feijoada do Lalo. Mas quem está à frente disso? É a mãe. Mulher que saiu da Dona e Mato e foi para a cozinha do restaurante para botar em prática tudo o dia que ela aprendeu no passado. Lalo já está funcionando em Nova Iguaçu, próxima à Via Light, há cerca de seis a oito anos, né? Já fazia essa feijoada em casa quando ele resolveu montar o projeto. E a mãe abraçou o projeto do filho fazendo essa maravilha que foi, hoje em dia, o restaurante e casa de show Lalo. Tá bom, gente? Bom, nada mais, nada menos que Eunice Marina da Silva. Eunice Marina, que saiu da Dona e Mato, um tarde parabéns, uma feijoada espetaculosa, onde eles recebem quase 500 pessoas no sábado, gente, para experimentar dessa feijoada que veio de uma mulher de matriz africana. Quando eu falo mulher, ela cozinhou comida de santo, foi para a cozinha do calomblé, cozinhou, fez todas as comidas de santo, comida do povo para comer, comida dos irmãos de santo que estavam lá trabalhando para o orixá. E essa mulher que fez tudo isso, mulher, e se transformou nesse Sago da Dona e Mato, né? De dona de casa e transformou na melhor feijoada de sábado que é o Lalo Restaurante. Não é verdade? Mas junto com a Eunice, lógico, ela teve uma equipe muito boa hoje em dia. Nós temos lá Sandra Ferraz, que também ajuda na cozinha lá. O Tô é da Eunice. A feijoada é dela, com os ajudantes que ela conseguiu, ao longo do tempo, trazer, fazer isso, aquilo. Luciana também, também mãe Nádia, também ajuda muito a botar esse projeto para fora aqui, ela também, do Lalo, Lucília, os outros irmãos delas que estão lá também. E aí, ele tem que ter uma pessoa à frente. Está lá, o irmão dele também à frente, lá do programa, como gerente, tem um gerente geral. Mas, assim, o Luan do Bar, que ajuda, o Anderson, o Klebe, o Marco, entendeu? O Cristiano Gomes, que é o do controle da comida, né? O pessoal do Bar, os pessoas que servem, os garções também servem. E fez isso se transformar na melhor feijoada do sábado. Uma pesquisa que nós fizemos pela internet, achamos um outro rapaz de um outro restaurante em Nova Iguaçu, que faz a comida durante a semana. É um self-service, que ele faz até, por sinal, muito bem, né? Mas, no sábado, infelizmente, não tem ninguém. É só a feijoada da dona Eunice. De veio, uma mulher de canoblé, feio, para saída do animato e, hoje em dia, é conhecida, gente. E só vai se tornar mais conhecida, porque todo mundo que vai lá, vai ao trás de quem? Da feijoada. Ló, com preço, a popular, lógico, né? Ele consegue obter gente de além do Paraíba, pessoas que vêm de Vassouras, de Caxias, de toda a Baixada, né? Vêm pessoas de fora, já vêm gente de São Paulo, gente. Amigos meus de São Paulo, que já vieram. Pessoal de Campos de Goitacazes, pessoal de Kissamã, vieram, já conheceram também a feijoada do Lalo. Essa pesquisa que nós fizemos ao longo do tempo, nós achamos isso. Eu falei, engraçado, eu não conhecia e sabia que eles tinham um projeto em Nova Iguaçu, mas não sabia que era tão visível hoje em dia. Que bom que nós descobrimos e somos, assim, pessoas que a gente podemos contar. Fomos muito bem recebidos no Lalo, né? Muito bem recebidos no Lalo. Muito obrigado a toda casa, gente. As recepcionistas que nos receberam muito bem para essa entrevista de lá. E que, ao longo do programa, durante a semana, eu vou mostrar para vocês. Eu vou lá, postar lá no nosso Facebook, tá ok? O nosso diretor vai estar aqui fazendo isso, no Facebook. E vou também postar lá, compartilhar com os nossos amigos, inclusive o pessoal do Lalo. Ok? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer o Lalo e a produção. Fábio, nós estamos te esperando você. Para você uma entrevista com a gente também. Porque temos outras cozinheiras, que você também, né? Estar com vocês também, né? Do Palácio do Chope. Que também nós vamos entrevistar aqui. E ela faz os quitudes também maravilhosos. Também estamos preparados para durante a semana. E nós irmos também fazer uma entrevista. E mostrarmos também, tirar essa mulher do anonimato. Que também, que sei também. Que ela saiu também do anonimato. Mulher, dona de casa. Cozinheira também de matriz africana. Porque a equete também vai lá na cozinha. Bota a mão. Ajuda a fazer a comida dos orixás, né? Pessoas que vêm de matriz africana, sabe, sabe o que é isso. Sabe lidar com o público. Lidar com gente de canoblé, né gente? É difícil. Mas com o público também é muito difícil. E essas pessoas conseguem agradar através da comida. Então, tá bom? Também iremos te entrevistar. Estou esperando também o Fábio. Para que ele venha aqui também. Nos dá uma pala para a gente. Como é que começou o projeto. Falar do projeto social também. Porque quando sobra a comida, o restaurante bota tudo em um latão de lixo, gente. Né? E o Lalu não faz isso. Junto com a equipe toda lá da dona Eunice e do Fábio. Do nosso gerente geral. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele pega, ele pega e faz quentinhas. Faz quentinhas. E distribui, gente, na Via Light. Vocês acreditam? Além de bons restaurantes, comida popular, sendo a melhor comida, a melhor feijoada de sábado, ainda tem um serviço social. Fábio, você está de parabéns. Por você ser esse empresário humano, humanitário. E com certeza, as pessoas humanas têm grande sucesso. E você está preparado para o sucesso. Sempre, Fábio. Estamos aguardando uma entrevista com você. Para você falar um pouco como começou tudo esse projeto, Lalu, e os demais projetos. Que com certeza, a mente é sua. Um monte de projeto. E você é de andamento tudo. Tá bom? Estamos aguardando você para prepararmos isso. Tá bom? Intervalo comercial. Dois minutinhos e já voltamos. Falando ainda de nossos cozinheiros de axé. Falando ainda de nossos cozinheiros de axé. Falando ainda mais. Falando ainda... Falando ainda de nossa cozinheiros de axé.